Uma hora e cinquenta e três minutos ao vivo com o Esporte Record. Muito obrigado a você pela companhia em toda a nossa região. A cada dia só cresce, graças a Deus, a audiência do nosso Esporte Record. Olha, já já eu vou trazer uma reportagem também lá de Marília. Teve uma competição de rugby no final de semana. Você já viu uma competição de rugby? É um esporte muito tradicional na Inglaterra, em outros países europeus também. No Brasil não tem muita tradição, mas o pessoal batalha muito pelo rugby lá em Marília. Daqui a pouquinho a reportagem do Fernando Garcia. Mas nós começamos com a Copa Record Futsal Masculino. Última rodada da segunda fase. Roda a vinheta. Duas partidas atrasadas fecham a segunda fase da Copa Record Futsal Masculino na região de Sorocaba. Hoje saem, portanto, os dois últimos classificados para as oitavas de final na região sorocabana. Os dois jogos serão realizados no ginásio CCE. Está aí na tela para você. Cidade de Itapeva. Às 8h15, Tapetininga joga contra Taquarituba. E na sequência, às 9h, é a vez de Itapeva enfrentar Ribeirão Branco. É importante frisar aí a compreensão que essas equipes tiveram. Esses jogos foram adiados em razão da tragédia do tornado lá em Taquarituba. A equipe não teria condições de entrar em quadra na semana passada. E por isso o jogo foi adiado, será realizado hoje. E aí já fecha a conta, passa a régua para o pessoal de Sorocaba também. Toda a região de Sorocaba fechando os times classificados à terceira fase. E tem bola rolando esta noite em Bauru. Não pela Copa Record, mas pela Copa Federação de Futsal. A equipe bauruense joga novamente em casa, às 8h da noite, contra Indaiatuba, no ginásio Duduzão. É um jogo muito importante. E atenção torcedor, o time do Bauru Futsal tem atraído um bom número de torcedores ao ginásio Duduzão. E o fato de jogar em casa, apesar disso, não tem ajudado muito o time do técnico Elton Carvalho. As duas últimas partidas também foram em Bauru. E a equipe acabou derrotada pela ABB e pelo São José. Dois jogos dificílimos, né? Em quatro jogos até aqui na competição, Bauru tem ainda mais dois empates fora de casa, contra São Bernardo e também contra Campinas. Em sétimo lugar no Grupo B, Bauru faz, nesta noite, confronto direto. Uma vez que Indaiatuba é o sexto colocado com cinco pontos. Olha só, se perder hoje, o time do técnico Elton Carvalho verá suas chances de classificação diminuírem significativamente. Ou seja, na prática, Bauru joga hoje em casa quase que as últimas fichas na competição em busca de uma vaga na próxima fase. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam diretamente para as quartas de final. E Bauru terá importantes desfalques para a partida de hoje à noite contra Indaiatuba. Os alas Murilo e Cleitinho que foram expulsos na derrota contra São José na terça-feira passada. Eles cumprem suspensão automática e são desfalques certos para essa partida. O Murilo que fez uma grande temporada no ano passado, né? Esse ano ainda não encontrou o rumo aí, não encontrou o rumo dos gols, principalmente pelo Bauru Futsal. O fixo John também está sem atuar já nas duas últimas rodadas e ainda se recupera de lesão muscular. Não será relacionado para essa partida. São três desfalques certos que o Elton Carvalho tem para esse jogo. Bauru e Indaiatuba hoje às oito horas da noite. Nesse ginásio que você está vendo aí nas imagens, o ginásio Duduzão. É onde a equipe treina e manda suas partidas na cidade de Bauru. O torcedor pode comparecer para dar uma força. Vencendo em Indaiatuba hoje, a equipe respira um pouquinho em busca dessa vaga aí na próxima fase. Começou bem com dois empates fora de casa, né? Mas os tropeços em casa prejudicaram um pouquinho a sequência da equipe na competição. Agora uma hora e cinquenta e sete minutos. Rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar da crise no Corinthians. Conselheiros do clube já pedem a saída do técnico Tite. Pelo amor de Deus, hein? Campeão do mundo faz poucos meses. Difícil a situação de treinador no Brasil. E tem também um ex-jogador do Noroeste, hein? Ele se sensibilizou com a crise financeira do clube e resolveu ajudar. Você vai saber como daqui a pouco aqui no Esporte Record. A gente volta já. De volta com o Esporte Record nesta tarde de terça-feira, trazendo os principais destaques do esporte regional pra você. Noroeste não joga mais este ano, né? O time sub-17 foi o último a entrar em campo, cumpriu tabela pelo Campeonato Paulista no final de semana. Agora só no ano que vem. Na verdade, pré-temporada, né? Pra Série A3 do ano que vem deve começar aí, provavelmente no mês de novembro, no mês que vem. É o prazo em que os times começam a se preparar pro ano seguinte. Normalmente é assim aqui no interior. Mas o Norusca continua com os problemas de bastidores, né? As finanças no vermelho aí. Situação muito difícil, sem conseguir pagar os salários dos jogadores e também dos funcionários. Teve aquela ajuda de 30 mil reais na semana passada. A diretoria rateou isso ali entre o pessoal que precisa receber, mas não foi suficiente pra compensar os quatro meses, quase cinco meses de salários atrasados. E um ex-jogador do clube decidiu, sensibilizado com tudo isso, decidiu lançar uma campanha pra ajudar a melhorar a saúde financeira do Norusca. Ele quer ver a maquininha vermelha ocupando de novo o lugar de destaque entre os grandes, o lugar de onde o Norusca nunca deveria ter saído. Quem é o atleta solidário, o ex-atleta solidário, hein? Felipe Caetano. Nesta foto, onde aparece um dos times vencedores do Noroeste, não estão apenas os jogadores. Entre eles, está um jogador apaixonado pelo clube. Edson Atilho, conhecido como Edinho, foi um dos mais conhecidos laterais que o Norusca já teve. Foram muitos momentos que não saem da memória. Os acessos que o Noroeste teve, né, na segunda divisão, na época, era a primeira, segunda e terceira, né? Onde eu fiz gols no colangular final, isso foi a torcida gritava o seu nome. Eu falar de Noroeste, até em casa, com meus filhos, com minha esposa, eu fico arrepiado, né, cara? Porque amor é o único, né, cara? Você começa no clube, inicia sua carreira ali e vê o time conquistar alguns acessos, mesmo que seja acesso no estado, é importante. Eu, realmente, o que eu tenho hoje, eu devo ao Noroeste. Por isso que surgiu essa iniciativa de fazer essa campanha. Com o afastamento dos campos, Edinho virou o comerciante. Há mais de 20 anos tem um bar na zona leste de Bauru. E, conformado com a crise atual do Noroeste, decidiu ajudar, de uma forma simples, mas significativa. Espalhou cartazes por todo o canto, pedindo ajuda dos amigos e clientes. Pela situação que o clube se encontra, né, como eu já joguei no Noroeste, vivi grandes momentos nesse clube. E agora, como torcedor, vendo na situação que se encontra, surgiu a iniciativa, conversando com os amigos, de fazer essa campanha, não que eu queira salvar o Noroeste. É uma iniciativa para despertar o torcedor, a população. Se todo mundo fizer um pouquinho, doar um pouquinho, dá para ajudar o Noroeste a sair dessa situação. Aqui no bar do Edinho, é o tempo todo assim. Entre um espetinho e outro, entre um atendimento e outro, ele sempre fala do Noroeste com muito orgulho. Afinal de contas, ele tem uma história que se confunde com a história do próprio time. O importante, segundo ele, é não deixar essa história morrer. O quanto ele já arrecadou, o Edinho não revela. Mas sabe que ainda existe uma esperança em ver o time repetir os tempos de glória que viveu no passado. Hoje em dia, sem dinheiro, não consegue. Isso é... Tocar um futebol hoje em dia, sem dinheiro, não consegue. E a gente torce para que isso aconteça. Que esse presidente que está no comando agora, que ele possa tocar o Noroeste, ou quem assumir o seu lugar, que possa fazer com que o Noroeste volte à primeira divisão do Paulista, ou a Série A, que se chama agora, que é o lugar que o Noroeste merece ficar mesmo. Se não puder fazer para o Noroeste, não é fácil. Tem que ajudar. É, eu vou. E o senhor ajudou alguma coisinha? Deu uma força? É, eu contribuí um pouquinho. Muito pouquinho, mas eu ajudei. O importante é manter o espírito do torcedor. É, claro, sem dúvida. O Edinho é, sobretudo, um torcedor fanático do Noroeste. Ele tem as atividades dele aí no bar e decidiu lançar a campanha. Parabéns para o Edinho. Não é que o dinheiro dessa campanha vai resolver o problema financeiro do Noroeste, mas significa muito. É representativo para que o torcedor possa se unir novamente em torno do Noruska e que assim aconteça com os times tradicionais da nossa região, que sofrem muito com a falta de dinheiro. Após oito jogos sem vencer, conselheiros do Corinthians já pedem a saída do técnico Tite. Não pode tropeçar, que sobra para o treinador, né? Uma reunião define hoje se a equipe irá continuar sob o comando do treinador que tem o apoio dos jogadores. Se o grupo está fechado com o técnico, é complicado dispensar, hein? Pode afundar de vez na crise. Pelo menos é o meu pensamento. Vamos ver na reportagem. Vira o Corinthians ganhar, todos sabem, está difícil. Mas ser goleado por 4 a 0 para a portuguesa foi uma cena quase inimaginável. Por isso, o aeroporto lotado de jornalistas, porém vazio de explicações. Tem que ter a grandeza nesse momento de reconhecer que o momento não é bom e trabalhar, trabalhar e dar a volta por cima. A marcação que faltou em campo sobrou no desembarque. Tite escoltado por seguranças, nada de declarações. Não precisava. A expressão fechada gritava para todos a chateação pela situação caótica em que o time mergulhou. A derrota para a portuguesa deixou o Corinthians na 13ª posição do campeonato. E, além disso, trouxe alguns visitantes que há muito tempo não apareciam por aqui. Desde a eliminação para o Tolima, na pré-libertadores de 2010, policiais não marcavam presença nos centros de treinamento do clube. Um, dois, cinco viaturas, motos. A blitz de policiais indica o pânico que toma conta da diretoria do Corinthians. Na tarde desta terça-feira, eles se reúnem com o técnico Tite e vão definir o futuro do treinador, que, aliás, hoje completa um mês sem vitórias. A gente sempre conversa, a gente sempre procura conversar para que as coisas possam ser modificadas. Então, se tiver que ter mais uma ou outra reunião, a gente vai fazer sem problema nenhum. É justo o elenco técnico, campeões de tudo nos últimos anos, passarem por isso agora? Não sei, é uma má fase, mas tem tudo para passar. A qualidade tem o elenco do Corinthians. Depois do intervalo, tem as notícias da Liga Sorocabana de Basquete. O técnico Rinaldo Rodrigues já faz as contas do que falta para a equipe se garantir nos playoffs. E falta pouco. Nós vamos mostrar também um campeonato de rugby que rolou em Marília no final de semana. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse esporte que ainda não é tão tradicional por aqui. A gente volta num instante. Estamos de volta e o assunto agora é basquete. A Liga Sorocabana faz um jogo decisivo quinta-feira, buscando a vaga nos playoffs do Campeonato Paulista. Chega mais, Jaqueline França, com as informações. A vitória de 82 a 74 contra a Limeira deu uma situação um pouco mais confortável para a Liga Sorocabana de Basquete, que agora é quinta colocada. Já dá para ter uma perspectiva sobre os playoffs, né, Rinaldo? É, então, nós estamos aí de quatro jogos, podemos fazer um, que a gente já entra nos playoffs. Mas a gente vai tentar buscar, tentar, veja bem, um algo a mais e fazer mais umas duas, três vitórias para poder dar um passo a mais, tentar ficar em sétimo e sexto. Consegue dizer que o time se reencontrou depois de uma fase um pouco mais complicada, de algumas derrotas? É, a fase nós já estávamos preparados, né, todo mundo veio, cada um de algum lugar, né, ficamos só com dois, três jogadores reservas, né, e aí a chegada de todos teve aquele entrosamento e agora a equipe já criou um corpo. Todo o esforço que a gente fez lá atrás, de começar antes, está valendo a pena agora na caminhada para os playoffs. Essa chance de classificação para os playoffs pode vir nesta quinta-feira, quando o time de Sorocaba enfrenta Jacareí, que está na última colocação da competição. Já dá para vislumbrar tudo isso, Rinaldo? Então, o que a gente quer é lotar o ginásio, as pessoas têm que saber a importância que o basquete está sendo para a cidade. Hoje nós estamos entre os cinco melhores do estado na tabela, quer dizer, o apoio de vocês é fundamental e vai ser mais um ano daí da conquista de entrar num playoff, uma folha salarial que é uma das menores do campeonato e a gente está buscando o melhor, o melhor para a cidade. A gente quer lotar, vamos chamar as escolas, vamos fazer movimento na semana inteira para essa classificação não passar de quinta-feira. Então está aí, torcida convocada para o ginásio Gualberto Moreira a partir das oito horas da noite nesta quinta-feira contra Jacareí. Valeu, Jaque, obrigado ao Rinaldo Rodrigues. Caiu no Gualberto Moreira e pedreira na serra. Tem a torcida sempre lota o ginásio por lá. E em Marília, no final de semana, nós tivemos uma competição de rugby. O repórter Fernando Garcia mostra um pouco desse esporte que surgiu na Inglaterra e começa a se popularizar por aqui também. No capricho, vai! Não é futebol, mas tem gramado e torcida organizada na arquibancada. O gol é que é meio esquisitão. Parece o futebol americano. É muito parecido com o futebol americano, pelo que eu pude ver, né? Nada parecido. O futebol americano e o rugby, é a mesma coisa que se falar que futebol e vôlei é a mesma coisa. Esse é o rugby, que em Marília esteve representado por equipes de cidades da região e até mesmo de outros estados. É a segunda vez que a cidade é sede do campeonato. A regra é simples. O time deve pegar a bola e levar até o final do campo adversário. O objetivo do jogo é conquistar o território do adversário, atravessando todo o campo, passando a bola sempre para trás. Ou do lado. Do lado. Para trás ou para os lados. Agora, para quem olha aqui do lado, tem hora que parece que virou briga. O rugby surgiu na Inglaterra durante uma partida de futebol. O engraçadinho resolveu pegar a bola com as mãos e percorrer toda a extensão do campo. Os jogadores foram atrás para pegá-lo. Gostaram da brincadeira. Foi aí que surgiu o esporte. Gordinho, magro, alto, baixo. O rugby não faz distinção. Qualquer um pode participar. É um jogo bem democrático. Participa todo mundo. Independente do tamanho, se é gordo, se é magro, baixo, alto, bonito ou feio. Todo mundo é bem aceito no rugby. Cada um tem seu espaço no nosso esporte. Quem vê de fora se impressiona. Tem hora que até parece briga. Ou aquela brincadeirinha que a gente faz em casa, sabe? Montinho, mas não é. É só mais uma jogada mesmo. Montinho. E tem até team leaders. A gente joga, a gente joga duro. Esse time de vermelho aí veio de Minas Gerais, só para competir em Marília. No início, para a gente conseguir atletas para jogar, o problema é esse. O receio de apanhar, o receio de ficar roxo, o receio de machucar. Mas como é feito um preparo antes, o contato vai acontecendo ao longo do treinamento. Não é uma coisa que você chega fazendo contato. Então é uma coisa que você pega hábito. Quando você gosta do esporte, o contato é apenas consequência. Olha, Luísa, a atleta perdeu 10 quilos só praticando o rugby. Mostra que além de deixar em forma, o jogo também é das meninas. É um desafio, porque requer muita velocidade essa modalidade que a gente joga. E eu tinha 10 quilos a mais quando eu comecei. Então para mim foi muito difícil ter o preparo aeróbico mesmo. Quem conhece o rugby pela primeira vez pode achar até que é um esporte da elite. Mas que nada, para praticar o esporte é preciso apenas uma bola como essa. E o gol dos caras nem rede tem. A gente só utiliza uma bola, equipamento básico é chuteira e um protetor bucal. E vontade de aprender o esporte e dedicação. Emoção e disputa lance a lance com certeza não faltam num jogo de rugby. Um abraço para o meu amigo Virgílio Francesco. Faz tempo que eu não vejo um batalhador pelo rugby brasileiro. Fez parte, inclusive, se não me engano, da confederação. Pessoal, olha, amanhã eu vou trazer uma matéria sobre o São Bento lá de Sorocaba. Os jogadores voltaram a treinar no estádio do Bentão, né? Humberto Reale, que ficou fechado durante muito tempo. Uma ONG de torcedores se lançou à iniciativa. O estádio foi reformado e virou um centro de treinamentos do Bentão. Então, muito legal a iniciativa. Você vai conferir esse momento amanhã aqui no nosso Esporte Recua. Valeu, pessoal. Nós ficamos por aqui amanhã. O programa começa às 10h para as 2h, coladinho com um balanço geral. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho